Jovem Jesus vai voltar, vem arrebatar o seu povo santo, te prepara, que o mestre vem vindo, tudo está se cumprindo, ele não tardará. Lembra, quando na verdade, na tua mocidade, olha para Jesus. Com humildade, estejas firmado naquele que sempre, na luz te conduz. Música Jovem Olho o céu e as estrelas e me alegro a pensar que um dia Jesus vem. Música 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 Foi Jesus, foi Jesus, que me deu a paz perfeita e o amor Pecador Jesus está te esperando, quer te dar a alegria que me deu Venha hoje, pois Jesus está chamando para a salvação ter do Filho de Deus Foi Jesus, foi Jesus, que do mundo enganoso me tirou Foi Jesus, foi Jesus, que me deu a paz perfeita e o amor Que me deu a paz perfeita e o amor Eu pensei que era bom viver no mundo de horror Mas um dia conheci o Jesus, que me chamou Quando ouvi sua voz me dizendo vinde a mim Foi então que eu deixei este mundo tão ruim Meus pecados perdoou, também quer perdoar os seus Vem agora pecador, aceitar o Filho de Deus Da vaidade eu gostava e das coisas vãs do mundo Porque eu não conhecia de Jesus o amor profundo Mas Jesus, que está vivo, me tirou da escuridão E me trouxe para a luz, dando-me a salvação Meus pecados perdoou, também quer perdoar os seus Vem agora pecados, aceitar o Filho de Deus No caminho da verdade Ando agora em minha vida bem feliz Carregando minha cruz Carregando minha cruz do dia a dia Quando em breve meu Jesus Sua igreja arrematar Sua igreja arrematar Bem feliz vamos com ele Para viver no Santo Lar Meus pecados perdoou, também quer perdoar os seus Vem agora pecador, aceitar o Filho de Deus Sinto que a vinda de Jesus Jesus Ele está perto Deus tem e já vão ser fim dar Breve Sua igreja é tão querida Ao céu Ele vai arrebatar Voltará Voltará Jesus Cristo breve voltará Voltará Os sinais da sua vida Já estão a se cumprir Voltará Voltará Jesus Cristo breve voltará Voltará A qualquer dia e hora O seu povo vai partir A porta A graça ainda está aberta Voltará Mas logo Esta porta vai fechar Aceite Hoje mesmo Hoje mesmo a Jesus Ele vai se cumprir Voltará Voltará Jesus Cristo breve voltará 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 Jesus Cristo breve voltará Voltará A qualquer dia e hora A qualquer dia e hora O seu povo vai partir Aquele dia Aquele dia O seu povo vai partir E o dia Ele vai se manter Como Jesus nos falou E credo nos perseguindo A igreja que Deus sempre amou Os homens não querem ouvir Nem mesmo falar de Jesus Estão correndo pras trevas Deixando a eterna luz Senhor, vem depressa agora Senhor, vem teu povo buscar Teu povo que ainda chora Vem, Senhor, nosso pranto enxugar A igreja está trabalhando Cumprindo as ordens do Senhor Tribulações está passando Com sono temos do Pai de amor O caminho, a verdade e a vida É Jesus, o nosso Salvador Em breve estaremos no céu Descansaremos com o Senhor Senhor, vem depressa agora Senhor, vem teu povo buscar Teu povo que ainda chora Vem, Senhor, nosso pranto enxugar Vem, Senhor, meu povo Vem, Senhor, meu povo Bendice, ó minha alma Ao Senhor É tudo que há em mim Bendiga o Seu santo nome Bendice, ó minha alma Ao Senhor É tudo que há em mim Bendiga o Seu santo nome Santo, santo, santo Santo és tu, Senhor Tu és o meu libertador És meu rei És o dominador És meu Pai com todo amor Bendice, ó minha alma Ao Senhor É tudo que há em mim Bendiga o Seu santo nome Bendice, ó minha alma Ao Senhor É tudo que há em mim Bendiga o Seu santo nome Tu que amparas Teu povo, meu Senhor Tu que ensinas todo o saber Tu que vingarás Tu que vingarás Com todo o furor Aquele que não Te recebeu Bendice, ó minha alma Ao Senhor É tudo que há em mim Bendiga o Seu santo nome Bendice, ó minha alma É tudo que há em mim Bendiga o Seu santo nome É tudo que há em mim Bendiga o Seu santo nome 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 Oh, quanta esperança de morar com o Senhor No reino que ainda vem Oh, quanta esperança de entrar com o Senhor Na Nova Jerusalém Meu irmão, persevere até o fim Não desfaleça que este mundo é ruim Vá em frente e não olhes mais para trás Olhe para Jesus que no céu tu entrarás Oh, quanta esperança de morar com o Senhor Oh, quanta esperança de morar com o Senhor O reino que ainda vem Oh, quanta esperança de entrar com o Senhor Na Nova Jerusalém Mortaleça teu espírito no Senhor Esqueça o mundo que ele é enganador Nenhum proveito este mundo te dará Oh, quanta esperança de morar com o Senhor No reino que ainda vem Oh, quanta esperança de entrar com o Senhor Oh, quanta esperança de morar com o Senhor Na Nova Jerusalém Oh, quanta esperança de morar com o Senhor Oh, quanta esperança de morar com o Senhor Existe um amor profundo Alguém chora por você Alguém quer te dar perdão Com o encontro desse alguém Ele te dá salvação Com o encontro desse alguém Ele te dá salvação Te apegas com Jesus Ele te dará sua luz Te apegas com Jesus Te apegas com Jesus Ele te dará sua luz Ele te dará sua luz Tudo o que tu quiseres Esse mestre vai te dar Esse mestre vai te dar Basta seguir o caminho Que ele te indica Se a ele obedeceres Para sempre viverás Terás alegria eterna O mundo de amor e paz Terás alegria eterna O mundo de amor e paz Te apegas com Jesus Te apegas com Jesus Ele te dará sua luz Ele te dará sua luz O mundo de amor e paz O mundo de amor e paz Ele te dará sua luz Ele te dará sua luz